A relação com os beats e com os bailes começou cedo. Começou para aí aos 14, 15 anos. Se quer mais cedo ainda, na altura do Spectrum, aquelas coisas fantásticas quando tinha para aí 8 anos. Mas para aí aos 14, quando comprei o meu primeiro Comodular Amiga, descobri o verdadeiro mundo das BBS. E foi uma coisa giríssima porque era algo diferente. Para os meus pais era uma coisa estranhíssima. Acho que todos nós nos lembramos, na minha geração, aquele magnífico barulho. Nem vale a pena fazer. E isso puxou um bocadinho aquela experiência de repente aceder à informação. Porque estamos a falar aí de anos 80 e finais de anos 80. Penso que sim, seria para aí finais de anos 80, uma coisa assim desse género. E, na realidade, o acesso à informação não era muito. Eu, para aprender a programar, tinha que falar com alguns amigos meus que tinham livros que trouxeram dos Estados Unidos. E, de repente, não havia muita coisa. De repente, com os BBS descobrimos o conteúdo. E que foi uma coisa fantástica. Descobrir outras pessoas. Descobrimos que a facilidade de falar com pessoas do outro mundo era realmente interessante. E partilhar experiências então era uma coisa única. E fecheiros. Também se partilhavam fecheiros. Agora, daí levou-me a começar a programar. De programação fui parar a alguns sítios interessantes. Até que esta história das BBS evoluiu para qualquer coisa um bocadinho diferente. O princípio era o mesmo. Portanto, mantínhamos o nosso módamo. Só que a vez de nos ligarmos a um sítio específico, lávamos um mundo. E esse mundo começou a ser engraçado. De repente, tínhamos aquelas coisas magníficas como o Eudora. Bem-te-me tentar lembrar de outras coisas já há muitos anos. Mas, eu acho que o grande pulo, e agora fora de brincadeiras, o grande pulo foi quando deu para entender que aquilo poderia ser um meio. Ou seja, o princípio do meio é sempre aquele elemento-chave que é que eu tenho o meu conteúdo, tenho o meu receptor do conteúdo e eu quero arranjar forma de transportar esse conteúdo a esse receptor e esse receptor depois possa fazer uma conversão e a conversão poderá ser uma leitura de algo, poderá ser, hoje em dia, mais recente, as vendas, as leads, aquelas coisas. Mas, na altura, percebia-se que eu tinha ali uma audiência, embora pequena, eu podia usar esta coisa que era a internet, as páginas web, para levar esse conteúdo a essas pessoas. Portanto, já não era uma coisa de geek, já não era algo em que havia comunidades muito fechadas, já era algo que podia abrir ao público mais, algo mais vasto. E isso foi talvez o ponto-chave em que eu recordo-me perfeitamente quando fiz uma primeira brochura para vender páginas internet. E aquilo era, tinha uma coisa chamada PageMill da Adobe 1.0. Não havia card-meavers para ninguém e havia html à mão. O nosso amigo TextEdit e SimpleText e Notepad que nos ajudava a fazer html. E a ideia era não seja um peixe numa rede de tubarões. Acho que foi a primeira campanha que fiz para vender páginas web. E a forma de vender páginas web era aquilo que todos nós vendíamos na altura, que era, é pá, isto é uma espécie, está a ver de jornal, só que imagino que clica aqui nesta notícia e aquilo salta para o outro, que era as hiperligações, que era uma coisa fantástica. E acho que foi o primeiro passo em que aquilo fez clique e disse, isto pode fazer sentido. Claro que sempre de uma perspectiva muito tecnológica e essa altura, já anos 90, foi uma tentativa de demonstrar fora das unidades de tecnologia das empresas, das marcas, dos clientes em geral, que isto era uma ferramenta de marketing muito mais do que uma ferramenta da equipa de IT, do que muito mais de uma coisa de geeks e de software. E eu penso que, na minha experiência, na minha vida, o clique aconteceu quando descobri que, afinal, o meu cliente não estava no IT. Era o diretor de marketing e a afirmação e os argumentos que passávamos para eles era muito, isto permite comunicar. E isso, sem dúvida, fez a diferença quando começámos a... E quando eu próprio comecei a usar esse argumento, num mercado em que grande parte das empresas fazia digital, multimédia, ou melhor ainda, novos meios, ou interativo. Isto são aqueles nomes lindos que tínhamos na altura. E hoje ainda temos o digital e daqui a 10 anos estamos a fazer uma entrevista igual e dizer que é outro nome qualquer. permitiu a eles olharem para aquilo e dizerem, bem, espera lá, eu posso comunicar, posso passar a minha marca, posso dizer que vou ter o meu primeiro festival, posso criar um fórum, posso ter pessoas a falar em torno da minha marca e isto pode fazer sentido. E realmente fez. Aliás, estamos onde estamos hoje em dia porque começou a fazer sentido. E realmente muito sentido. Eu penso que lá por usar... Usarmos os meios não quer dizer que os consigamos compreender. Eu lá por ver televisão eu não sei fazer televisão. E eu penso que o digital sofre exatamente do mesmo desafio. Lá por usar o Facebook, por usar o Instagram, por usar ferramentas, usar o e-mail, ser digital não quer dizer que eu o saiba fazer. As dificuldades que eu mais sinto, não só porque trabalho no mercado e lido com clientes diariamente, mas lido também com muitos alunos, porque também dou aulas. E esse é um grande desafio porque... Eu, por princípio, dei o exemplo da televisão, mas posso dar o exemplo do restaurante. Lá por saber comer e gostar de comer não quer dizer que eu saiba cozinhar. E essa literacia é real. O grande desafio é como passar esse conhecimento para estas gerações de novos digitais. Não tem a ver com a idade, acho que tem a ver com a abordagem ao meio. Porque eu quando olho para mim, eu comecei nisto quando não havia nada. Portanto, o meu conhecimento é cumulativo ao longo dos anos. E todos os dias estou a aprender coisas novas, todos os dias estou a ver o próximo caminho. Já não me apaixono tanto, tenho mais cuidado naquilo que eu tomo decisões sobre o que fazer. E o que eu vejo é que esta nova geração que entra no digital, de repente, tem que aprender tudo em muito menos tempo. O que não é fácil. Aliás, eu diria que quase praticamente não é possível. E esse afastamento da literacia passa-me um pouco por isso. É um longo trabalho, não é linear. Vamos ser realistas. Nós, ao fim de dia, estamos a falar de pessoas. Portanto, se nós não compreendemos as pessoas, não vale a pena eu querer ser o melhor especialista em digital, eu vou estar a fazer campanhas de adwords, me ser uma mensagem para que as pessoas cliquem, estar a fazer posts de Facebook sem que gerem engagement ou fazer vídeos que ninguém quer ver. Vamos ser realistas. Nós estamos a falar para pessoas. E foi das coisas que eu mais defendi. Houve uma fase da minha vida que eu parei a minha relação com o digital. Acho que são aqueles momentos em que dizemos chega, estou cansado, quero pensar noutras coisas, quero viver outras indústrias e experimentar outro tipo de projetos. E essa fase foi gira porque me afastou da tecnologia e eu recordo-me quando quis regressar deu-me assim um ataque de pânico que foi, uou, espera lá, passaram-se dois anos e tudo mudou. E disse, espera lá, mas será que mudou assim mesmo ou sou eu que estou a ver as coisas de uma perspectiva errada? E realmente estava a ver a perspectiva errada. Porque se focarmos outra vez naquilo que interessa mais que as pessoas e eu volto a repetir, eu estou a levar uma mensagem, eu só tenho que perceber onde é que as pessoas estão agora e que não estavam há dois anos atrás. Por isso, o mindset foi mesmo parar e dizer, ok, eu agora tenho que encontrar, tenho que perceber um bocadinho melhor onde é que as pessoas andam, mas continuam a ser pessoas. E ao continuarem a ser pessoas, continuam a ser, continuamos como comunicadores, como marketers, continuamos a ter que ir atrás das emoções das pessoas, o que as move, para onde as levamos, o que é que as faz acordar de manhã, sentindo-se motivadas a fazer alguma coisa, como é que elas dizem quando olham para uma marca, uau, eles compreendem-me. E o insight, aquela relação que nós conseguimos criar como marca e como comunicação, e repara, não tem que ser uma marca para vender, pode ser uma associação, pode ser uma escola, é válido para tudo. Pode ser um partido político, hoje em dia, não é? Temos esse grande desafio da internet digital com os partidos. Eles simplesmente vão atrás daquilo que são as emoções e vão atrás daquilo que as pessoas querem reagir. E nós, como digitais, e falavas da minha participação no Click Summit, e do tema que eu trouxe, de vejam os tops de livros, vejam aquilo que as pessoas estão a ler, entendam que é aquilo que lhes vai no coração. Se nós respondermos a isso, estamos lá. Mais do que usar qualquer tecnologia. Eu falo com muitas pessoas ligadas às agências de meios e que me dizem, bom, a campanha vem já criativamente feita, eu só me preocupo é que ela tenha cliques, ou tenha melhores impressões, ou que o preço seja mais baixo. Se nós formos muito técnicos, só fazemos isso. E esquecemos que às vezes, para que as pessoas digam, uau, isto te interessa, temos de ter uma relação humana. E essa é a grande diferença. Portanto, quem realmente quer compreender o digital, primeiro tem de compreender as pessoas, perceber o que é que as move. E o digital é só um meio de chegar a elas. Claro que, ao dia de hoje, está em todo lado, não é? Já não sou a primeira pessoa a dizer, não serei a última, claramente, não existe uma coisa chamada marketing digital. Existe marketing, existe. Criar um produto que compreenda o consumidor, que resolva um problema, que responda a uma paixão, que leva as pessoas a dizer, isto é para mim, isto está a me entregar valor. Ah, se o fizerem, o meio que depois que o levo é aquele que está mais próximo deles. Os carros que voam também são o futuro. Há 100 anos atrás já diziam isso. Eu acho que é giro olharmos para o futuro. Eu gosto de achar que vem o futuro. O engraçado é que o futuro nunca é aquilo que nós achamos. Eu andei anos e anos a dizer, o mobile, este é o ano do mobile. E, de repente, estamos por nós e dizemos, ups, o meu ano do mobile já foi. Temos 80% de tráfego a vir do mobile. Como é que é agora? E depois entramos aí naquelas visões mais académicas e das curvas e das penetrações. Eu acho que há uma realidade. Isto anda depressa, mas não anda assim tão depressa. Não é de um dia para o outro que nós temos sucesso, não é de um dia para o outro que um meio tem sucesso. E uma coisa que eu defendo imenso, tudo aquilo que acontece são combinações de situações que já existiam. Ou mais rápidas, ou com maior aderência, ou melhor, com muito mais tração do consumidor. E isso é que faz a diferença. Mas voltamos ao mesmo. O que é que é um Facebook? Os fóruns das BBS são um bocadinho mais desenvolvidos, com uma escala um bocadinho maior, mas não passa disso. O que é que é um Google? É um alta vista com um modelo de negócio um pouco mais bem desenvolvido. O que é que é a Amazon? Tanto quanto me recordo, é uma Barza Noble que tinha comentários e tinha produtos recomendados. Portanto, na prática, tudo o que nós hoje em dia usamos e dizemos que há uma grande inovação, haverá inovação sem dúvida, mas é a melhoria de processos que já existem em que acrescentamos valor. E acho que é que está o grande sucesso. Eu gosto de fazer um exercício divertidíssimo. Tenho alunos meus coitados que sofrem comigo de vez em quando com esse exercício, que eu obrigo-vos a fazer um diário da relação deles com a tecnologia ao dia 2, e depois desafio-vos a pensar exatamente esse mesmo dia daqui a 10 anos. E é divertidíssimo, tirando assim umas ideias fantásticas de, sei lá, transformação molecular, ou uma coisa assim estranha. Tudo o resto são pequenas evoluções. Nós não temos essa capacidade de olhar para o futuro. E, de repente, aquele futuro que achamos que há 10 anos acontece há 6 meses. É uma realidade. Porque ele já existe. Na prática ganhou aquela atração, na prática deu aquele pulo, ou porque a tecnologia foi mais barata, ou porque alguém agarrou naquilo a pessoa certa no momento certo e que lhe escala. Mas é giro. Não consigo prever o futuro. É divertidíssimo. Estás a tocar no tema quente, que é mais um passo. A inteligência artificial é algo que eu já o defendi há alguns tempos. Não tanto como inteligência artificial, mas como é que a relação de dados pode ser importante para a criatividade. E hoje em dia estamos mais longe ainda. Hoje em dia nós temos um mecanismo que aprende esses dados e que nos pode dar sugestões de criatividade para chegarmos ao consumidor. Na prática ele não faz criatividade. Na prática ele sugere, ou melhor, dá-nos estruturas que nós podemos usar para criativamente chegar às pessoas, oferecendo-lhe aquilo que elas realmente querem. Agora, estamos a falar de dois endpoints, não é? Nós temos sempre aquele princípio máximo do early adopter e daquela pessoa que compra o iPhone 4 agora porque já ninguém mais usa, mas para ela acha que é uma evolução. Vamos ter sempre essas empresas, vamos ter sempre essas pessoas que agora descobriram no Facebook, só agora, para comunicar e há aquelas que já estão usando sistemas de inteligência artificial para gerar leads porque já conseguem entender o perfil ao detalhe de que aquela pessoa que entrou ali já teve um histórico passado juntamente com outras 100 mil pessoas e que permite oferecer aquilo que realmente interessa a pessoa, ao consumidor. São caminhos completamente distantes. Agora, há uma realidade. Eu acho que nós na inteligência artificial está a acontecer o mesmo que aconteceu quando falámos de internet no início. A internet no início era um bicho de sete cabeças e hoje em dia é acessível, é totalmente acessível. Eu, se quiser sair daqui da nossa conversa, criar um blog em 10 minutos, crio e acho que as pessoas às vezes esquecem-se. Nós temos a capacidade de comunicar com o mundo. Ok? Coreia do Norte, Irã, talvez. Exceção. Não conseguirem interessar só o nosso site, mais dois ou três países. Mas nós, na realidade, ao fazermos um blog e publicarmos, estamos a comunicar com o mundo. O mundo pode não saber que existimos, depois aí é um desafio a seguir. Mas há essa capacidade. Eu posso sair daqui, crio uma loja online, vou a uma plataforma, crio uma loja e posso começar a vender produto em menos de 24 horas. Acho que esse poder nunca foi tão bom, tão barato e tão acessível como é hoje em dia, que é uma coisa magnífica. A inteligência artificial é praticamente o mesmo. Nós começamos a ter inteligência artificial integrada no nosso dia-a-dia, nestas novas ferramentas, que quando dermos por ela, ela já existe, sem darmos por isso. E estamos a fazer inteligência artificial e vamos aí todos contentes para o mercado e dizer nós usamos machine learning. Pois, já, como se calhar agora eu já posso dizer outras coisas. Eu posso usar plataformas que há 10 anos atrás, ou há 5 até, era uma coisa muito complexa. E a gente dizia, eu tenho uma loja online. E fizeste um login no Shopify e a coisa ficou feita. Mas eu acho que essa acessibilidade é gira. Mas vamos ter sempre pessoas muito à frente e pessoas massificadas e aquelas que vêm no fim. Faz parte. Eu tenho várias versões da minha opinião, que é uma coisa complicada. Assim, nós quando olhamos para a população consumidora de televisão, temos uma tendência assustadora de ir parar só aos jovens. E esquecemos tudo do resto. E da minha experiência recente com anunciantes, e vamos considerar que são eles que sustentam grande parte da televisão no dia de hoje. Acho que sempre sustentarmos hoje em dia, são fundamentais para sustentar a televisão linear e a televisão real time. Eles são os primeiros a estarem preocupados com esta tendência de se dizer que a televisão não dá resultados. E o que é certo é que quando eles fogem da televisão, perdem notoriedade. Quando eles entram para a televisão, mantêm a notoriedade. Portanto, enquanto isso acontecer, a televisão tem vida. E enquanto tiveram pessoas que veem televisão linear, ela vai continuar a ter. E ainda continua a ser uma grande franja da população em Portugal e acredito em muitos, muitos países. Por isso, sim, temos de nos preocupar com o que aí vem, com o novo hábito de consumo. Mas não é a morte da televisão. O dia de hoje, porque ainda continua a dar resultados. Ainda continuamos a ter grande impacto de notoriedade. Take covers de mídia continua a ter imenso sucesso. Aparecer na televisão continua a ter um impacto fortíssimo para marcas, para as empresas, para se promoverem. Isso não tenho dúvida. E se o tinha, bastou-me ir ao mercado, fazer perguntas e o mercado continua a funcionar. Nós tentámos tirar o budget da televisão, transformá-lo em budget digital. Chegámos à conclusão de que não funciona. Ambos têm que funcionar. Este é um ponto. Segundo ponto. A televisão, para mim, é mais um device. É mais um ecrã. E isto é a minha segunda versão da resposta à tua pergunta. Vamos ser pragmáticos. Eu tenho multi-ecrãs. Eu tenho uma experiência multi-ecrã numa sala de estar. Falava sobre uma fase do nosso consumo de mídia no qual cada pessoa ir para o seu canto. Hoje em dia voltámos à sala de estar porque a televisão passou a ser algo também mais seletivo. Eu tenho a gravação, tenho o on-demand e isso permite-me, claramente, conseguir conciliar aqui a experiência de família. Só que é curioso. Nós vamos avaliar uma experiência de família em frente a uma televisão. É cada um com o seu telemóvel ao mesmo tempo ver televisão. E não quer dizer que não o veja. Aliás, a experiência de ter um telemóvel em frente a uma televisão até, numa perspectiva de marca, pode nos dar aqui uma escala maior de conseguir ampliar a minha experiência de marca ou a minha experiência de conteúdos. Às vezes não pensamos nisso, vemos isto como uma ameaça e não vemos isto como uma oportunidade. Por isso, o que eu acredito é que daquilo que é a morte da televisão, não acredito na morte da televisão. Acredito que a televisão terá a sua dimensão cada vez maior numa perspectiva de consumo diferente, não linear, acima de tudo. Há de ser algo real-time, acredito, funcionará para notícias, funcionará para blogs de informação que necessitam do real-time. Tudo o resto é on demand e isso é o que escolho. Acho que esse vai ser o caminho natural dos conteúdos. E depois lá voltamos agora, cruzando com a inteligência artificial, cruzando com Big Data, cruzando com Machine Learning. Eu começo a ter conteúdos na minha área para aquilo que eu preciso. Ou seja, a minha casa vai haver conteúdos diferentes da tua casa, vai haver conteúdos diferentes. E vamos perguntar, isto é mau? Na prática, não. Eu fico muito satisfeito quando a Amazon me sugere livros dentro daqueles são os livros que eu compro. E vou estar a sentir-me, ah, eles estão a ver os meus dados. Não, eu até vou dizer, ainda bem que me dizes isso, porque eu não tenho tempo, nem paciência, para procurar não sei quantos milhares de livros ou milhões de livros eles têm na Amazon. E de repente estás-me a sugerir isto. Acho que se a inteligência artificial torcer-nos esta experiência para conteúdos e para a televisão, de repente mudamos. Agora, continuamos a ter um espaço familiar, acho que sim, acredito, vamos manter. Voltamos ao princípio. Nós, no fundo, são meios para passar uma mensagem. Aqui o grande desafio é se o digital... Eu varia as coisas de uma maneira. O digital trouxe muito mais democracia do que nós tínhamos anterior. E eu explico porquê. Eu, um partido político, se eu sou um partido político, eu através do digital consigo passar a mensagem limpa, sem intervenção de mídia, sem intervenção de cortes, sem intervenção de opiniões. Portanto, eu consigo passar. Isto na teoria. E já o foi assim. O grande problema é que, de repente, partidos, e não só partidos, estamos a falar, se calhar, de uma série de militantes, estamos a falar de simpatizantes, estamos a falar simplesmente de pessoas que gostam de criar confusão, e nós estamos vindo a observar isto nos últimos anos, usam os mesmos meios para distorcer as mensagens ou para as reinverter completamente antes sequer... sem que os partidos tenham controle disso. E aí, sim, vai levar. Estamos a passar por uma fase em que as pessoas estão a descobrir que isso podem ser mensagens falsas, podem ser a informação falsa, pode ser a informação que não as ajuda a tomar uma decisão. E quando houver essa maturidade, aí sim eu acredito que as pessoas deixam de estar sensíveis a essa informação. E aí a democracia... a questão é o que é a democracia ao dia de hoje, não é? E qual é o impacto dela. A abstenção... para já as pessoas têm de compreender o que é a abstenção para elas, não é? E enquanto a abstenção deveria significar muito próximo de que eu voto em branco, que é um descontentamento, a abstenção demonstra um desinteresse, isso realmente é preocupante. Mas cá parece de repente vamos entrar naqueles somos futuristas, não é? Que as marcas, as empresas é que tomam conta dos mundos e não os partidos. Estamos a lá chegar e graças às próprias pessoas não terem interesse na política, não terem interesse na opinião. Mas é um caminho... aliás, isto é muito holístico, tudo tem de ter muito interligado. Porque se vamos criar aqui uma timeline, temos um ponto em que o digital trouxe uma mensagem, eu diria, sem filtros, para uma audiência que a conversão é o voto. E isso aconteceu, nós tivemos exemplos do Obama, tivemos bons exemplos. Até na política portuguesa tivemos bons exemplos em 2009, 2010, penso que até 2014, tivemos aqui vários exemplos que correram bem, acho que correram bem. Um exemplo prático é eu poder publicar um vídeo sem cortes, direto no Facebook ou no YouTube e ter os mídias a dizerem, este partido ou este candidato disse isto neste sítio e está lá por completo, não está com cortes, nós sabemos muitas vezes os conteúdos por questões de inserção em telejornais, em prime time, são cortados, têm encadeamentos diferentes às vezes que os próprios políticos pretendem. E isso deu-lhes esse poder, poder dizer a mensagem limpa. Eu acho que isso foi um primeiro passo positivo. Quando evoluímos para aquilo que estamos no dia de hoje, nos quais temos vários exemplos em que os canais de divulgação passaram a ser não controlados pelos partidos, ou muitas vezes em guerrilha, de repente tivemos uma audiência que já não sabe bem em quem acreditar. E das vezes uma ouvira-se pós-mídia, que também poderá ter as suas dúvidas, ou simplesmente começa a ignorar gradualmente. Terceira fase, e é que eu vejo que vai acontecer, e vai ainda quando encontrar a tua pergunta, que é será que vamos ver um momento da abstenção, será que vamos ver um, eu não lhe vou chamar um desaparecimento da democracia, mas pelo menos um desinteresse da democracia. Poderá vir a acontecer porque as pessoas vão começar a deixar de reagir. E isto lembro muito, algo que me assuste imenso, é ver crianças e adolescentes em pleno telejornal, verem guerra, verem miséria e simplesmente ignoram. E se nós perguntarmos, eles ignoram porque não querem ver? Não, ignoram porque já é uma mensagem tão batida, tão gasta, que eles simplesmente não conseguem reagir a ela. E acho que é o que vai acontecer nos próximos anos a esse nível. Uou, eu não vinha preparado para pensar muito nisso, porque eu confesso que eu tenho... Eu, como consumidor de ficção científica, por prazer e por momento no qual meto a minha mente a vaguear, assusta-me porque estamos a começar a ver isso. Eu não tenho qualquer... Eu não gosto de dizer, vem o dia do juízo final, qualquer ele que seja. E o que é que é que assim há de haver. Mas eu acredito que vamos chegar a dois caminhos. Um caminho no qual os governos tomam posse desses dados. Temos exemplos na China, com a detecção facial, com o scoring, com... Onde é que eu já vi isto no Netflix, não é? E temos o outro caminho em que são as empresas com esses dados que podem de repente blindar-nos em certos ecossistemas deles, gerados por eles. E nós sabemos que estamos a passos disso. E a questão é que... Até que ponto é que de repente... Quando andamos por eles, já lá estamos. É um bocadinho como o mobile, não é? Ah, vai ser o ano do mobile. E de repente, olha, afinal já foi. E... Repara, basta a Amazon transformar-se num banco. Basta, por exemplo, falar de banco, assim... Basta olharmos para aquilo que vai ser a banca nos próximos tempos. E os tempos é... Meses, anos, não mais do que isso. No qual o scoring e o rating de crédito não é baseado. Nem no nosso IRS, nem é baseado no nosso histórico de crédito. É baseado na indústria onde trabalhamos. O que é que fazemos. Quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Quem é que é o meu patrão. Ou quem é que é a zona onde eu trabalho. O que é que eu como. E de repente acham... E o que é que eu leio e dizem... Não, não. De acordo com o nosso big data e com os dados que nós adquirimos, sabemos que esta pessoa está numa condição para não falhar o pagamento. Ou então, eu tenho o azar de tomar decisões erradas. Ou de ler o livro errado. Ou de me dar coisas erradas. E de repente dizem... Amigo, tens uma fortíssima probabilidade de não me conseguir pagar o crédito. Portanto... E vamos entrar aí num mundo muito complicado. E aí as empresas passaram a ter poder de tomar as suas decisões, de o dizer e de nos limitarmos. Eu, curioso... Agora que estás a falar disso, eu estou a ler. Estou a ver uma série que infelizmente... Eu tenho uma pontaria para ver séries na Netflix que são suspensas, já são canceladas. Tem uma pontaria. E estou a ver o Colony. E o Colony... Achei piada, porque para já é escrito pelos tipos de Lost. Aquela série em que me perdi realmente. Gostei até à quinta temporada e depois a partida aí perdi. Mas está bem escrito o Colony. E o Colony parte de um seguinte princípio giríssimo. Que é os extraterrestres... Mais uma vez, os extraterrestres vêm à Terra tomar conta disso tudo. Ainda não cheguei ao fim da terceira temporada. Acho que a história muda no fim. Mas o engraçado é que eles sabem tudo sobre nós. E a única coisa que eles fizeram foi agarrarmos os nossos dados. E as nossas pegadas todas. E aquilo que nós fazemos é observado e é nos classificado. E escolhe-nos ou não nos escolhe para estar em diferentes colónias. E o que é agir é um pouco isso. Nós, de certo modo, acabamos de estar um pouco nesse sentido. É preocupante eu não poder livremente ler, estar, fazer o que quiser, não prejudicando ninguém. Qual é que é o mal? Eu posso ser curioso e não me faz mal nenhum ser curioso. Aliás, acho que só nos faz bem. Mas é um desafio. O que me parece aqui é... Voltamos ao mesmo. Tu citaste aí alguns livros que, se calhar, uma nova geração não faz a menor ideia que eles existem. Porque nunca lhes vai ser mostrado. Porque o algoritmo não lhes vai mostrar isso. Vais dizer... Não, não, amigo. Tu tens 15 anos, 16 anos. Ah, tu queres ver isto e aquilo. E eles vão seguir isso. E não vão seguir outra coisa. O excesso de informação peca depois pela carência dela. Parece uma frase estranha, mas é a realidade. Eu tenho tanta, tanta, tanta informação que não tenho tempo para ler. Não a leio com a profundidade necessária. Não me envolvo suficientemente com as ideias. Acho que nós vamos passar a ter um conjunto de gerações sem ideais. Por mais estranho que pareça. Porque não têm tempo para criar ideais. Consomem conteúdos de tanta variedade, de uma velocidade assustadora, que não têm tempo para interiorizar-se. Eu recordo-me que eu lia um livro por mês, um livro de dois em dois meses, porque eram caros. A acessibilidade deles também não era lineares. Obviamente antes da Amazon, mas depois com a Amazon comecei a ter mais acesso, mas mesmo assim. Eu hoje em dia leio cinco, seis livros por mês. E vais-me perguntar. E leis-te com a mesma profundidade que lias os outros? Não. E eu tenho o cuidado de os ler, de ter o cuidado de tentar absorver o máximo de informação. Mas já não consigo. E tento respeitar o cuidado. Eu não diria o cuidado, o respeito pela informação que me é passada. O mais grave é que os próprios autores desses livros também já começam a consumir, a criar livros, e a construir livros que vivem de soundbites, vivem de temas, e começou a começar a ler o livro e diz, espera lá, mas isto não tem onde se esprema. E recuando ao meu, a minha talk no Click Summit, há uns anos atrás, um dos temas que eu disse é vão-me procurar conteúdos, vão-me procurar informação fora da área do marketing, vão-me procurar informação em áreas que ainda se dedicam à profundidade. Exemplos disso, à sociologia, à antropologia, nem todos os autores são. Para mim, não consigo ler tudo, porque há profundidades demasiado, há de longe daquilo que é a minha capacidade também de entender, mas realmente ainda há, felizmente, criação de conteúdo que requer tempo e dedicação para o compreender e para usar essa informação. Mas é que começa a ser cada vez mais escassa. E o papel das universidades, antes de começarmos esta entrevista, a falar do papel das universidades, de tentarem criar cursos, mas que os alunos, muitos deles se sentem incompletos. Eu acho que cada unidade de formação, cada espaço de formação, deverá criar bases diferentes para os alunos. E acho que os alunos têm uma expectativa completamente errada. O papel das universidades é criar conhecimento potencial, criar capacidade crítica, capacidade de análise, que é uma coisa que, infelizmente, os alunos já não toleram, querem fazer um curso por fazer, estão lá a passar o tempo, e acho que sempre todos nós tivemos essa fase do nosso trabalho académico como aluno, mas poderíamos estar lá com um objetivo. Depois, passamos estes cursos mais técnicos, que a expectativa é eu faço o curso e já sou o melhor. E isso não funciona assim. Eu faço o curso e já tenho mais um bocadinho da minha construção. E agora eu tenho que ir procurar o resto. Problema. Há demasiada informação, eu não consigo aprofundar. E andamos aqui num ciclo difícil. Para quem tem filhos adolescentes, como é o meu caso, a sensação é mesmo essa. O consumo de mídia é abusivo, independentemente com o controle ou não, isso não existe. Eles têm acesso onde há Wi-Fi, e quando há Wi-Fi há 4G com não sei quantos gigas, e eles têm acesso à mesma. Portanto, não é por aí. É mesmo por conseguir educá-los há momentos de conteúdo soundbite, conteúdo livre do aeroporto, e há aqueles momentos em que faz sentido aprofundarmos um pouco mais. E pronto, agora, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Se vamos juntar agora tudo no mesmo bolo, que a realidade é essa, está tudo interligado, vai ser um desafio giríssimo. Eu acredito no equilíbrio dos mercados muito. Talvez é o meu lado mais, não sei o que possa chamar. Mas há momentos em que já é um exagero, só que a questão não depende dos jornais, depende dos consumidores. Os consumidores têm que exigir, eles próprios têm que exigir uma maior profundidade, mas também têm que ter à consciência, têm que pagar por essa profundidade. e de repente criou-se uma economia do gratuito. Ela não existe, não existe nada, não existe economia gratuita, porque tudo tem um custo, seja financeiro, seja outro género de custo. Mas as pessoas acham que estar na internet é de borla. E essa visão não é verdade. e a realidade é que as notícias vão ter que entrar num registro desses géneros. O público vai ter que pagar, a audiência vai ter que pagar para ver notícias com uma profundidade. Agora, a questão é o outro lado, é quantas pessoas estão disponíveis para esses artigos de profundidade. Eu dou um exemplo por mim. Eu comprei esta semana o The Economist. Tem um artigo fantástico sobre a próxima crise, estamos em fim de ciclo, e o artigo tem profundidade, eu não quero estar a errar, tem facilmente umas 10 páginas de letras miudinhas. Eu ainda não lhe consegui pegar para ler com o tempo. No entanto, já li as gordas, eles têm uma secção inicial, tem assim mini blocos de notícias, eu consegui ler aquilo. Agora, eu não consegui ler o artigo de profundidade. Eu sou aquele que defende esse tipo de conteúdo e não o consigo defender. Relevando isto para a realidade daquilo que é o nosso mercado em todo nível, o consumidor também não está a querer consumir algo mais vertical, está a querer ler as gordas. E o jornalista não tem outro remédio que se não ler as gordas, porque o jornal ou o meio por onde ele trabalha só consegue vender gordas. E de repente temos aqui uma situação que é a realidade. Eu nem vou entrar na questão das fake news, acho que isso é um tema que prefiro nem falar, porque me irrita plenamente, mas a única coisa que eu consigo fazer em relação a isso é educar as pessoas. No meu caso, à minha escala, educar a minha filha, educar a minha família, educar os meus alunos daquilo que eu puder fazer sobre como detectar as fake news. Olha, da mesma maneira que a minha filha que sofreu imenso comigo, isto de ser filha de um tipo que está ligada à comunicação e à publicidade. Eu desmontei, ela era pequenina, tinha para aí três ou quatro anos, desmontei-lhe os anúncios dos brinquedos pré-natal. Começamos ali em novembro. Quando começamos ali que ela faz de novembro os brinquedos todos e que ela queria tudo, eu tive que lhe desmontar o conceito que estava por trás e fazê-lhe entender o que é que eram aqueles anúncios, fazê-lhe entender porque é que eles existiam, fazê-lhe entender como é que ela deveria reagir a eles. E felizmente correu bem. Correu bem. Da mesma maneira que eu desmontei a associação de comida com brinquedos. Fiz isso à minha filha aos quatro anos. Ela, coitadinha, sofreu imenso comigo. Quando disse Pai, eu quero ir àquele local onde se come hambúrgueres. E eu disse Mas porquê? Porque tem um brinquedo. Ah, porque tem um brinquedo. E mais o quê? Porque tem um sítio onde eu posso brincar. E aquilo foi o meu sinal de alarme. Eu disse Eu não tenho nada contra ela comer hambúrgueres, nem batatas fritas. O que eu tenho contra é associar brinquedos com comida. Acho que são espaços completamente separados. O que é que eu fiz? Eu correi na minha filha e disse assim Então vamos fazer uma coisa. Esquece lá isso. Vamos para o Alvito brincar para o Monte Santo. Vamos brincar. Lá no parque, enorme, muito maior. Depois vamos a uma loja de brinquedos comprar um brinquedo. Passamos pelo supermercado, compramos hambúrgueres, fazemos hambúrgueres em casa. E de repente, ao desmontar isto, ela nunca mais associou brinquedos à comida. Passámos aí várias vezes a substituir as batatas fritas pelos palitos de cenoura, substituir as sobremesas doces pelas fatias de fruta. Não era a questão alimentar, aliás. E é possível fazer uma boa alimentação nestes sítios quando assim o pretendemos. Para mim o que era preocupante era a associação de impulsos separados. Somar tudo ao mesmo. E eu acho que quando voltamos às fake news e saltando daqui para a fake news é mesmo isso. Nós temos que educar as pessoas a conseguir entender o que é que é uma fake news, o que é que não é uma fake news. E não é muito difícil. Havia há pouquíssimo tempo um artigo do jornalista brasileiro, mas que escreve para o The Guardian. Há delicioso, o artigo estava fantástico, em que ele desmontava todas as fake news agora das eleições brasileiras. E dizia com a facilidade que era ver a informação. E ele depois dizia aviamentos e ele dizia, não, eu consegui porque eu sou jornalista. Mas se você não for jornalista basta fazer esta pesquisa ou identificar isto aqui ou entender quem está por trás disto. E as situações fazem a diferença. Agora, é grave quando temos canais de televisão como a Fox, por exemplo. E aí é preocupante. E aí é preocupante quando temos mídia que são detidos por pessoas que têm interesses políticos. Quando temos mídia que não vivem única e exclusivamente para avaliar o que está a acontecer e de falar. Mas acho que isso é um tema que também já tem muitos anos. E não é fácil, não é? E preocupa-me. Como é que eu vejo um Jeff Bezos a comprar mídia? Como é que eu vejo... Não são políticos, mas... Volto outra vez à nossa conversa. Mas são empresários que um dia destes têm mais poder, que alguns deles até já têm, que os próprios governos. E depois aí não sei o que é que vai acontecer assim. Mas sim. Estando-nos aqui. Isto é pescadinho na carregada da boca. Não há forma de fugir a este conceito. Acho que passa acima de tudo por tentarmos educar. Nós próprios também nos educarmos. E com isso tentar ter capacidade de perceber o que é que está a acontecer. Ao fim do dia, os jornalistas precisam de viver, tal como todos nós. E quem lhes paga os ordenados, quem lhes paga tudo isso, também precisam de encontrar um modelo de negócio que funcione para todos. Eu pergunto-me se essas marcas são grandes responsáveis por isto. Estão a ter os resultados que gostariam de ter. E se não estão a ser enganadas por elas próprias a crerem impressões, a crerem visualizações, a crerem cliques, a crerem coisas. Depois pergunto-me se está a funcionar. Se calhar para algumas sim, se calhar para outras não. E o modelo está todo baralhado, mas é como ele está agora. Eu não tenho uma opinião muito formada porque não tenho acompanhado totalmente o tema. Eu conheço os temas mais antigos. Sport TVs e Mels e Noz e aquelas coisas. Conheço um pouco isso. Eu acho que entrar a pé juntos com uma atitude dessas vem introduzir novas regras ao mercado. Mas eu acho que é isso que faz com que o mercado mexa e crie desconforto. Eu só espero que essa entrada a pé juntos depois tenha um resultado positivo para as audiências e para quem gosta de desporto, acima de tudo. E não o oposto. Que é de repente ver estas lutas como mais uma forma de fechar o acesso ao desporto. E nós sabemos que Portugal desporto é a razão número um pela qual nós vamos para os fóruns dar cabo da cabeça a toda a gente. Por vezes precisamos de pessoas com uma certa coragem para fazer umas coisas assim doidas agora. Eu não sei qual é a agenda deles daqui para a frente. Dinheiro dá jeito para fazer essas coisas, claramente. Não sei qual é o plano deles. O agnóstico em relação a plataformas acho que isso é extremamente inteligente. Porque voltamos à nossa conversa anterior. Nós deixamos de ter televisão e passamos a ter terminais visuais de dimensões diferentes. No fundo temos ecrãs de dimensões diferentes, com comportamentos diferentes, em momentos diferentes. Mas são ecrãs. E quando nós não vimos como isso... Eu acho que já há uma tendência grande para vermos isso dessa maneira. Quando continuamos a chamarmos televisão a um ecrã grande e chamarmos telemóvel a um ecrã pequeno. E se calhar vamos ter que começar a chamar outros nomes. Porque a televisão... O ecrã grande tem características de eu estar num sofá a ver. De eu poder andar para trás e para a frente. De eu ter uma organização de interface diferente. De eu ter uma relação com esse aparelho diferente. E um telemóvel, neste caso um ecrã de pequena dimensão, terá outras condições e exigirá de mim outro tempo. Isso é uma daquelas coisas tradicionais. Nós sabemos que as pessoas em mobile têm um consumo muito instantâneo de conteúdos. Mas... Há aqueles momentos em que gravam os conteúdos para... Em comutação ou em momentos de pausa. O mobile serve de repente tem um efeito completamente oposto. Que eu agora tenho meia hora e vou usar este device aqui à minha mão. Que consigo estar no hospital comigo. Para ler este conteúdo que já aguardei. É incrível como é que nós temos isso. E se a televisão acaba por ser a mesma coisa. Eu posso ver o real-time ali. Mas de repente posso fazer a pausa e vou continuar a ver a seguir. E eu sei que isto não te responde totalmente à tua pergunta quando falamos de esportes. E quando falamos de... Da compra e venda de conteúdos. Que acho que no resumo-se é isso. Mas a atitude deles é uma atitude que me parece a alto nível inteligente. Disruptiva em termos do mercado. Não sei quais serão as consequências para o consumidor. Isso talvez é o que mais me susta. Mas vamos esperar para ver os próximos meses em relação a este tema.